Fala galera, tudo beleza? Aqui é Gilson Naspolini. No vídeo de hoje eu tenho uma entrevista mais do que especial com o meu amigo que dispensa apresentações, Achilles Priester, e dessa vez eu vou falar especificamente sobre um trabalho que vocês talvez conheçam, quem não conhece deve ouvir, esse disco do Angra chamado Temple of Shadows, que marcou toda uma geração, todo um período do Heavy Metal Mundial. Para quem não me conhece e entrou aqui pela primeira vez, eu já fiz um vídeo análise da música The Temple of Hates, junto com Achilles, a participação dele também, e agora aqui vai ser a entrevista contando outros detalhes a respeito da gravação, do projeto como é que foi na época, das tretas no Angra, então se preparem. Se você quiser ver o vídeo de análise dessa música The Temple of Hates, clica no card aqui ou no link que está na descrição desse vídeo. Mas então vou chamar meu convidado aqui, Achilles Priester, para a gente bater um papo. Achilles, cara, que prazer te ter aqui no meu canal, mais uma vez, né, a gente já fez uma entrevista anos atrás, mas aqui para essa minha análise é realmente algo especial, porque não é sempre que eu vou conseguir entrevistar o compositor das músicas para falar a respeito desse trabalho, então te agradeço enormemente por ter aceitado o convite, cara. Fala Gilson Aspolini, meu parceiro de crime de bateria, muito obrigado pelo convite, e é muito legal que você esteja fazendo essa análise da música The Temple of Hates, porque casa exatamente com essa situação do meu canal, que eu estou postando um monte de vídeos da gravação desse disco, né. Esse disco que é tão importante na vida de tanta gente do Brasil e do mundo, e que marca uma fase de ouro da banda. Então é um prazer estar aqui. Com relação à parte musical, como é que foi o processo de composição desse álbum, assim? Como é que você se inseria dentro da participação na hora da composição? Bom, essa era uma questão que a gente discutia muito, né, cara, porque assim, a gente, pelo menos eu, eu não participava do processo de composição básico, a banda nunca sentava dentro do estúdio sem antes ter programado uma bateria, mesmo que eu mudasse completamente aquelas linhas, né. Então, é assim, eu preferia compor da forma que eu sei compor melhor, que é através das linhas da bateria, do instrumento, né. E na cabeça da galera do Angra e do conceito como a banda trabalhava, era sempre uma ideia diferente, né. O cara que trouxesse a harmonia, ou então a melodia de voz, era o compositor principal daquela música, né. Então, isso geralmente ficava entre os dois guitarristas, né. E depois, a primeira pessoa que era consultada era o Edu, porque ele também é muito talentoso, né. Então, era mais ou menos esse trio, né, Rafael, Kiko e Edu. A treta nessa formação começou nessa época, então. E eu me lembro que nessa fase do Tempo Off Shadows, a gente já tinha tido um problema no final da turnê Rebirth, onde, depois das contas fechadas e tal, ficou estabelecido que eu, Filipe e Edu, a gente devia uma parte de grana pra banda, por causa das retiradas por conta dos shows, né. Aí a gente contratou um auditor de uma empresa grande, ele foi lá, a banda parou por três meses e reverteu completamente a situação. Os três novos membros da banda receberam dinheiro do Angra Inc., que era como a gente chamava, né. Então, quando a gente começou a compor o Tempo Off Shadows, tinha essa pequena lesãozinha de shopping, essa ruptura de shopping aí, que a gente superou naquela época e a gente foi fazer o disco, né. Mas você chegou a compartilhar ideias de músicas com os demais membros da banda? Eu e o Filipe, nós gravamos umas ideias de baixo bateria num CD e a gente levou lá na casa do Kiko quando eles estavam compondo, entendeu. E mais tarde a gente ficou sabendo que eles nem utilizaram aquelas ideias, nem escutaram, né, aquilo lá. Mas, cara, o importante é que o disco foi um disco muito bem recebido, né, e ele se tornou um clássico. E na época que a gente estava gravando o disco, a gente não tinha a menor ideia que esse disco entraria pra história do Power Metal Mundial como um dos discos mais importantes do estilo. Tantos anos depois de gravar esse disco, como é que você avalia a sua criatividade, a sua habilidade naquela época, né. Você gravou antes Rebirth, que foi lançado em 2001, I Temples of Shadows 2004 e depois o Aurora Consurgeons em 2006. Como é que você avalia naquele período entre esses dois álbuns? Cara, esse disco foi legal de fazer ele porque a gente, depois que a gente resolveu essa parte dessa lesãozinha de shopping, eu percebi, assim, que era hora de realmente dar um passo à frente e de fazer as músicas terem uma expressividade maior através da bateria, né. Então, assim, a gente ensaiava na casa do Kiko, mas eu tinha o meu estúdio lá na escola do Alaor. Então, isso, principalmente a banda nem sabe, até hoje, né, e eu vou falar pra vocês aqui com exclusividade, mas os ensaios na casa do Kiko, eles começavam sempre na parte da tarde e na parte da manhã eu ia lá pra minha escola pra desenvolver as ideias que eu gravava em MD quando a gente tava trabalhando nas músicas. Então, todo dia que eu chegava, eu chegava um passo à frente do dia anterior e a galera percebia, falou, pô, mas isso aqui é novo, né, você criou hoje e tal. E eu falava, não, então, eu vim pensando no carro e agora eu toquei. Mas eu já tinha praticado as partes pra caralho antes. Então, eu sabia que esse disco ia ser um disco decisivo na minha carreira, entendeu? Então, aquelas partes mais virtuosas das músicas, né, de todas as músicas, eram criadas dentro do meu estúdio e depois eu levava isso já meio pronto lá pra casa do Kiko pra não ficar, assim, catando milho ali na frente dos caras, né, exatamente pela situação que a banda se encontrava. Então, eu fazia esse esforço por mim e eu sabia, né, então, que aquele disco poderia me levar pra um próximo nível, né, como baterista, né. E o disco anterior, o Rebirth, eu era o cara novo da banda, né, então, o meu inglês era muito mais básico do que na época que eu fui gravar o Tempo of Shadows. Eu já entendia melhor, eu já conseguia me expressar melhor, né, como o Denis. No Rebirth, assim, eu era um cara novo que tinha gravado dois discos, né, o Last Time, o Inside Your Soul. Na verdade, três discos, né, o Last Time, o Inside Your Soul e o Nomad, do Paul Gianni. Então, eu era um cara novo, não entendia nada de sonoridade, de bateria, então, a gente tinha um produtor e a gente tinha que confiar nisso, né. Então, todas as coisas que o Denis me pedia pra fazer de forma diferente, aquilo pra mim era como se fosse um desafio, assim, tipo, vamos ver se você consegue. Então, foi, no primeiro disco foi meio que uma briga de foice, assim, tipo assim, ah, é, você quer me fuder? Mas eu vou te mostrar que eu consigo gravar essa porra desse disco. Então, ele mexeu com aquele culhão, entendeu, do Aquiles, de 16 anos, que tinha sonhado em ser um baterista de metal e que chegou lá, na maior banda de metal melódico do Brasil, numa das mais importantes do mundo, naquele estilo. E aí, quando eu tava gravando o primeiro disco e tal, o cara me tornou a minha vida mais difícil. Vocês vão ver isso nos vídeos que eu vou postar. Tem takes incríveis que eu fiz e que eu tive que refazer várias vezes, exatamente porque ele achava que não tava bom. Mas você ouvindo o take, você fala assim, puta, isso tá muito bom, né. E quando eu fui gravar o Tempo of Shadows, eu já tava muuuito melhor do que no Rebirth, entendeu. Então, ele mesmo falou, pô, você já é um baterista muito melhor. E ele já tinha me falado isso quando eu fui gravar o Hunters and Prey, que eu gravei esse EP quando eu tinha feito já mais de 100 shows na turnê do Rebirth. Então, foi tudo uma evolução, né. Então, no Tempo of Shadows, eu já cheguei com os arranjos mais prontos, né, assim como no Rebirth também. Só que os arranjos eram num nível superior. Então, era legal assim, porque o Denis, como vocês podem ver naquele vídeo, tinham muitos takes que ele me fazia aquecendo. Tipo, cinco takes no mínimo, mas ele ia gravando aquilo já, entendeu. E aí, depois que eu tava aquecido, ele começava a gravar a música parte por parte e montava uma música inteira que era perfeita. E depois, ele checava todos os outros cinco takes e pegava as partes. Puta, essa virada foi incrível, que ele fez uma coisa que ele não fez nesse take. Então, foi mais ou menos assim que esse disco foi montado, né. Por isso que vocês podem ver que nas músicas, você pode falar, pô, mas não foi essa virada que foi pro disco. Não, porque eu gravei um dos takes só, né. Porque não tinha necessidade de gravar. Tanto é que tem músicas que eu não tenho nenhum take. Eu não tenho nada da Waiting Silence e não tenho nada da Winds of Destination. Acho que são essas únicas duas músicas que não tem nada. E no Aurora Consurgence, cara, foi pior ainda. A banda tava realmente despedaçada e esse disco a gente criou no estúdio da minha casa. Eu me lembro que o Kiko me ligou um dia e falou, cara, você tá em casa? Eu falei, tô. Você pode vir aqui em casa? Eu falei, sim. Aí eu fui até a casa do Kiko e ele falou, cara, dá uma escutada nessas músicas aqui e vê o que você acha. Grava lá uma demo e tal e me mostra. Mas aí eu falei assim, a gente tá começando um processo novo de um disco e tal. Ele falou, não, só pra trocar umas ideias, se você tiver tempo. Eu falei, não, eu tenho tempo que eu só vou fazer o workshop mês que vem. Então eu gravei umas ideias, levei de novo no Kiko e tal. E eu tava escutando no estúdio dele lá embaixo. Ele tava fazendo alguma coisa assim e falou, pô, essa parte ficou legal. Essa parte aqui, eu preferia que você fizesse mais como eu tinha imaginado a música. Então foi meio assim. Nesse meio tempo, quando estava só eu e o Kiko envolvido nesse processo, o empresário da banda teve um problema no coração e isso afetou um pouco a saúde dele. E a gente meio que tomou as rédeas das coisas e a gente percebeu que a gente tava pra ir pra Europa dentro de um mês pra participar de alguns festivais. A gente falou, pô, já que a gente já tá indo pra Europa, por que a gente não finaliza essas músicas rápido? E já de lá, da Itália, que é o último show, a gente vai pra Alemanha, encontra o Denis, finaliza a pré-produção e o Aquiles já grava as baterias lá e aí a gente grava o resto no Brasil. Então no Aurora, a gente finalizou, eu acho que a pré-produção em três dias. As músicas foram feitas a toque de caixa, então teve um monte de problemas internos na banda com composição naquela época, que eu não vou entrar em detalhes agora, porque não me interessa. Mas assim, tava estranho pra todo mundo na banda, entendeu? Essa é a verdade. Só pra vocês terem uma ideia, eu tinha sete dias pra gravar o disco e eu gravei o disco em três dias e meio. Tamanha a minha vontade de ir embora. Vocês podem ver pelos takes que eu postei também desse disco, que era uma coisa super fria, eu tava tocando super bem, então o Denis aproveitava o máximo dos takes, porque ele também queria se livrar daquilo. Quando ele veio pra São Paulo, foi engraçado, essa é uma história que eu nunca contei, mas ele veio pra gravar o resto do disco em São Paulo, que foi no Thiago Bianchi, no estúdio dele, no Contato, e ele não gostou do estúdio. Então foi um período de trabalho muito pesado pra banda inteira. E eu falei, cara, só pra você ter uma ideia de como tava a situação da banda, eu não fui ao estúdio um dia pra ver como é que tava sendo a gravação de guitarra, de baixo, de voz, nada, porque eu tava já em outro mundo, entendeu? O clima tava tão estranho assim que eu não me sentia à vontade. Parecia que se eu fosse lá, eu ia tá tirando o espaço do integrante que tava gravando. Basicamente isso, né? Então, como eu gravei as baterias sozinhas lá na Alemanha, sem ninguém na banda, só eu e o Denis, e a gente se comunicava só por fone, né? Porque não tinha nem o espelho, o aquário, eu não o enxergava. Então, cara, foi estranho. Ouvindo depois, hoje em dia, ouvindo o disco assim, eu percebo assim que refletiu, entendeu? Refletiu no resultado final do disco. Foi diferente do Tempo of Shadows, foi diferente do Rebirth, que era uma coisa nova, então tava todo mundo com aquele tesão de pegar e fazer o melhor. Foi diferente do Tempo of Shadows, que a gente resolveu um problema da turnê que a gente tinha no Rebirth, e aí a gente percebeu que aquilo aí era uma chance da gente cravar o nosso nome, né? Na cena do Heavy Metal Mundial, Heavy Metal Melódico. E aí o Aurora, ele foi feito nessas condições, então eu acho que isso explica bem, né? O que que... o resultado do disco e por que que tantas pessoas na época não entenderam o disco e hoje em dia eles falam que o disco foi um disco que não foi bem aceito, né? Que não foi entendido. Mas, cara, isso aí é só o Tempo que pode falar, né? E ele tá falando agora. Bom, agora falando mais especificamente sobre o Tempo of Shadows, como é que você avalia a importância das suas composições dentro da música? Você enxerga mais como arranjos ou como uma coisa mais fundamental pras músicas? Porque é inevitável perceber que o seu nome não consta nos créditos das músicas como compositor, né? Como é que você enxerga esse ponto? Cara, assim, ó, como o disco Rebirth foi um disco que teve muito êxito, especialmente na parte do disco inteiro, né? Mas a bateria apresentou muita coisa que era novidade dentro do heavy metal melódico, né? Tem um monte de drags, né? Tipo, eu não me lembro de ter escutado numa banda de heavy metal melódico até 2001 um padrão de bumbo tipo Acid Range. É, tipo, então são coisas assim, ou então aquelas linhas com paradidos, né? Com os bumbos em semicolcheia e as mãos acompanhando com as divisões de caixa na cabeça ou no contratempo. Muito obrigado, Kiko Freitas, pelo exercício. Vou ser eternamente grato por isso, né? Mas então teve muita novidade. Então quando a gente foi fazer o Tempo of Shadows, né? A galera da banda não se opunha muito nos meus arranjos de bateria, mas quando eu trazia alguma coisa com padrão diferente, isso aconteceu na Waiting Silence, que eu criei uma coisa diferente. Então eles perceberam que ali eles iam ter que me dar um pedaço do crédito daquela música. No dia seguinte, o Rafael apareceu com uma outra ideia e tirou aquela minha ideia. Então era mais ou menos assim que funcionava. As pessoas não queriam dividir os créditos. Ponto. Isso é fato. E eu, né, entendi isso. Eu falei assim, bom, então eu vou caprichar nos meus arranjos de bateria. Então se você pega músicas como Shadow Hunter, aquelas linhas de bateria, assim, elas são... me desculpe, entendeu? Mas eu acho que aquela música é tipo uma obra de arte, né? Você vê as partes, se encaixam perfeitamente. Aquela parte final que tem um monte de grooves com a caixa no 2 e no 4. Eu vou intercalando, eu vou crescendo. E tudo aquilo a banda seguiu o meu padrão, entendeu? Se você ouvir a guitarra, o baixo, eles acompanharam tudo o que eu estava fazendo. Mas aquilo na banda era considerado arranjo e não composição. Sobre a captação desse disco, né? Ele foi gravado entre janeiro e julho de 2004, no Most Studios em São Paulo, e também no House of Audio na Alemanha. Recentemente você publicou um vídeo mostrando os bastidores dessa sessão de gravação. Quem quiser assistir, inclusive, o link está aqui. Vai direto para o canal do Aquiles. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa sessão de gravação. O que você se lembra? Qual foi a música mais treta para gravar? Comenta aí. Então, eu me lembro que o empresariamento da banda resolveu marcar o início das gravações para o dia 2 de janeiro de 2004. Eu fiquei puto, porque geralmente eu passava Natal e Ano Novo em Porto Alegre, né? Porque a maior parte da família era de lá, e eu ia ter que sair de lá no dia 1º, né? E foi eu discutir, 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 mas eles tinham pressa para entregar o disco para a turnê ainda começar antes da metade do ano. Esse era o plano inicial. Depois atrasou tudo e o disco só foi lançado, eu acho que foi em outubro daquele ano. Mas aí eu me lembro que eu fui para Porto Alegre, eu levei todo o meu kit de bateria. Então, entre Natal e Ano Novo, eu bloquei um estúdio na Cidade Baixa. Era uma época que não tinha ninguém na cidade, então eu bloquei um estúdio lá e eu ia para lá todos os dias e ficava no mínimo de 4 a 5 horas, até uma foto minha nesse estúdio lá. E eu ficava praticando as músicas para não perder o pique que eu estava para chegar gravando. E aí eu me lembro que a música mais difícil foi para gravar, por incrível que pareça, foi a The Temple of Hate, porque era muito bumba em semicolcheia, e como vocês viram nos vídeos, o Denis queria que eu me aquecesse durante 4 ou 5 vezes tocando aquelas músicas e depois fizesse um take parte a parte tocando a música. Então, no final da música, onde a gente tem aquelas partes dos compassos compostos, os bumbos em semicolcheia, aquela parte eu consegui gravar no mesmo dia, que era a última coisa que eu estava fazendo. Aquela música levou 8 horas para ser gravada. Então, as pernas estavam cansadas para caralho, o Denis falou, Aquiles, você gravou, mas cara, eu acho que não está legal, amanhã quando você chegar, você aquece e a gente grava essa parte outra vez. Eu falei, pô, mas por que não está legal? Ele falou, vem cá e escuta. Ele falou assim, as notas estão ali, está tudo perfeito, só que a dinâmica de bumbo não é igual o resto da música, você estava super bem. Eu entendo que você está cansado, amanhã você vai ver. Aí não deu outro. Cheguei no outro dia, me aqueci, a gente gravou aquela parte lá em dois takes. Aí ele falou, agora vem aqui escutar para você ver. Aí ficou claro. Então, naquela época, o Denis já sabia o meu limite e eu já confiava mais nele, mas em momento algum, eu não fiz o que ele me pedia. Tinha muitos arranjos que eram difíceis para caralho e que eu estava tentando muitas vezes gravar. Ele falou, Aquiles, te dou mais três chances. Se não rolar, vai para uma coisa mais simples. E tinha coisas que eu tirava o pé e tinha coisas que eu mantinha o pé. Eu falei, não, essa aqui eu preciso fazer. Então, foi legal assim que a gente teve essa sinergia de saber o que era importante para mim e do que era importante para ele para a gente cumprir o prazo e para entregar o disco. Então, as baterias foram gravadas lá e todo o restante foi gravado no Mosh em uma sala menor. Mas, Aquiles, qual das salas que vocês usaram lá no Mosh para a captação? Inclusive, uma coisa que eu achei curioso no seu vídeo foi que vocês colocaram um sistema de som, um PA, no meio da sala de captação. conta mais a respeito disso aí. As baterias foram gravadas no Estúdio A e o Denis resolveu colocar um PA pequeno para amplificar aquele som da bateria e colocar aquilo nos overs de sala para ter uma sala maior. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto. Era a segunda vez que eu estava gravando com o Denis Ward. Ele teve essa ideia. Eu não entendia muito bem o que ele estava fazendo, mas o resultado final está no disco que vocês podem ver, né? Aquele disco foi gravado inteiramente com as peles que eu utilizava na época que era uma pele nacional e ficou um puta de um som. Quando você pega o som da câmera você vê que não é uma maravilha mas quando passa para a sala você vê que o som é muito legal. Aí a única coisa que foi gravado na Alemanha foram as vozes e os backing vocals porque o tempo acabou para o Denis e ele tinha que ir embora. Então depois o Edu e o Rafael foram para a Alemanha e finalizaram lá o disco. Falando mais um pouquinho então a respeito do produtor, né? O Denis Ward que é um conhecido produtor norte-americano também baixista, né? Você trabalhou com ele durante todo aquele período que você permaneceu no Angra. Qual foi a importância do Denis durante o processo e especialmente o resultado final do som de bateria que vocês conseguiram naquela época? Cara, trabalhar com o Denis me fez ser um baterista muito melhor, né? Tipo, ele sabia que aquilo me irritava a forma como ele fazia de eu ficar repetindo repetindo mas ele sabia também que aquela minha irritação me fazia tocar melhor, né? Ah, é? Então toma isso aqui então toma isso aqui então toma isso aqui então era um meio que amor e ódio ali, entendeu? E ele, cara o timbre de disco que ele tirava, né? Da batera assim não é exatamente se você falar assim puta qual que é o teu som de bateria eu vou te falar que o meu som favorito de bateria do Achilles Priezer é o Stronger Than Ever aquele disco lá é muito brutal e mais recentemente logicamente que eu vou falar que é o do meu DVD All Access to Achilles Priezer's Drumming que foi mixado pelo meu grande parceiro de vida o Adair Daufenbach e o disco do Hangar o Stronger Than Ever foi mixado pelo Jesse Vânio que também está mixando o nosso DVD, né? nosso e do Edu, né? que é a banda do Alemão e seus alemãezinhos então o Jesse Vânio que está mixando esse disco que é a gente tocando o Tempo of Shadows na íntegra então, cara o Dennis assim quando eu escuto o Rebirth hoje não é o som de bateria que eu gosto mas assim o Hangar tinha muito mais coisas para aparecer como orquestras corais a parte de guitarra do que no Hangar que era uma banda muito mais metal e que tem muito mais espaço para a bateria ficar na cara então eu acho que foi um aprendizado muito bom e o Dennis fez um trabalho incrível os três discos que o Dennis gravou mixou foram discos que foram muito bem aceitos e que tiveram uma vendagem muito boa no mundo inteiro dito tudo isso a respeito do Dennis o que você pode citar como grande lição aquilo que você guarda para a sua vida toda que você aprendeu com ele? cara a grande lição que eu tenho assim especialmente da produção do disco Tempo of Shadows assim que eu posso falar por mim é nunca desistir de uma parte que você acredita entendeu? tinham muitas partes especialmente nas músicas The Shadow Hunter na The Temple of Hate na Angels and Demons e na Winds of Destination que eram partes que eram muito difíceis de você gravar e de você cravar com um cara como o Dennis Ward mas eu insistia falei cara essa parte eu preciso fazer assim preciso fazer então era uma superação eu sabia que ia ser impactante no mundo da bateria do Power Metal mundial se eu conseguisse colocar aquilo ali no disco e cara quando você põe no disco numa velocidade daquela você sabe que você vai estar apto a tocar aquelas músicas depois eu tenho estado apto a tocar aquelas músicas depois 16 anos e porra é isso aqui que vocês estão vendo o tempo livre que eu tenho eu estou dentro da minha sala e eu estou sempre preparado para tocar aquelas músicas porque eu sei que é isso que as pessoas esperam de mim entendeu a galera não quer ver o Aquiles tocando gospel shops eles querem ver eu tocando bem as músicas do Tempo of Shadows que é um disco matador e também as músicas dos discos que eu tenho com o Hangar eu faço muitos work shows então nessas horas é importante você estar apto para executar isso então todo o aprendizado que eu tive com o Dennis na época talvez eu entendesse menos eu fiquei muito feliz quando eu encontrei um baterista de uma banda norte-americana grande e eu encontrei ele lá na Music Mass e ele falou assim cara aquele disco Tempo of Shadows continua sendo o meu preferido e tal não sei o que e eu só fui ouvir esse disco depois que o Dennis Ward falou você é baterista de power metal então você tem que ouvir o disco Tempo of Shadows do Hangar aquele disco cara tem muita bateria e isso foi tipo 10 anos depois entendeu então eu fiquei feliz assim pelo Dennis ter me dado crédito por tudo que a gente passou e suou para fazer aquelas linhas de bateria funcionarem dentro do estúdio Pô cara muito legal saber esses detalhes saber de onde veio essas técnicas de posicionamento de microfone a gente já conversou a respeito disso como eu aprendi com você até o Adair aprendeu com você porque eu contava para ele as coisas que eu tinha visto no seu workshop no seu masterclass e agora você está dividindo aqui aonde que você tirou essas técnicas você é um cara conhecido por ter um baita som de bateria e por conhecer todo o processo de posicionamento de microfone montagem você realmente põe a mão na massa quando você está selecionando um cara para trabalhar na sua equipe durante uma produção durante uma gravação de um novo disco quais são os critérios que te levam a selecionar um cara para dizer esse cara sabe fazer o meu som de bateria então muitas coisas das produções que eu faço microfonação como é que eu tiro o som são coisas que eu aprendi com o Dennis Ward eu comecei a enxergar ele fazendo ficava prestando atenção perguntava porque ele botava o microfone assim assim assado e aí quando eu comecei a fazer as minhas produções eu contratava as pessoas e falava assim eu quero que você faça assim e nesse processo todo eu conheci o Adair da Alcembar que foi um cara que eu conheci em Criciúma através de um workshop que eu realizei com você e cara de lá pra cá a gente produziu um monte de coisa aí a primeira coisa que a gente produziu foi o Infallible do Hangar em 2009 e aquilo ali foi um divisor de águas pra gente porque a gente meteu a mão na massa e fez um disco que foi mixado pelo Tommy Newton e a produção desse disco o Tommy Newton só elogiou o som dos instrumentos a forma como os arquivos estavam então eu percebi que eu tinha escolhido o profissional certo eu tinha dado a chance pro cara certo que era o Adair então assim depois daquilo lá a gente trabalhou muito junto num monte de coisa a gente continua trabalhando então assim o Adair é um cara que a gente se diverte muito quando a gente trabalha porque a gente já conhece muito bem o outro então e gravar com o Adair é incrível porque ele sempre me puxa pra mais não não tenta tenta vai vai lá vai lá ele nunca e é super calmo outra coisa também que era muito legal de se gravar com o Denis ele nunca perdia paciência ele sempre era muito calmo mas tipo assim a gente levava muito tempo pra gravar as coisas com o Adair é muito mais rápido porque o Adair ele vai falando assim vai aí a gente tem um acordo eu Adair quando eu achar que não tá bom eu paro e quando você achar que não tá bom o suficiente você para então funciona muito bem essa forma de trabalho cara a gente tá quase terminando aqui essa entrevista esse papo mas eu queria dar uma pontinha a respeito da música The Temple of Hate que aliás como eu comentei você pode assistir essa análise completa com a ajuda do Aquiles clicando no card aqui em cima em uma escala de preferência The Temple of Hate tá em qual degrau pra você dentro desse álbum e por quê? cara eu acho que tem essas quatro músicas né que são assim que a molecada gosta né tipo posso citar numa ordem de ranking assim né eu acho que a Temple of Hate apesar dela não ser a mais rápida tem uma coisa que ninguém sabe né eu vou contar aqui pra você que a música The Temple of Hate ela foi ela foi inteira ela foi planejada em 190 né e aí quando eu fui gravar a música ela tava em 185 a pedido dos guitarristas entendeu eu não vou falar quem que foi né mas eu sei que foi me passado isso né então ela caiu 5 pontos e 5 pontos naquela música naquela velocidade é muita coisa então apesar de ela não ser a música mais rápida eu acho que ela é a música mais difícil de se manter pela energia que você tem que pôr nela aí depois tem Angels and Demons depois tem a Spread Your Fire que é bastante técnica né que é bem rápida também tem muito bumba em semicolcheia as linhas de hide são incríveis a Winds of Destination também é brutal e depois tem a Shadow Hunter né então todas as outras músicas elas são incríveis tem arranjos de bateria que são muito legais né a Wishing Well a Late Redemption a No Pain for the Dead apesar de ser mais simples ela tem um groove no verso principal da música de abertura de caixa que é incrível né aquilo ali é incrível e é uma coisa que eu fazia quando eu comecei a tocar a bateria foi uma das primeiras levadas que eu criei através do rock nacional então cara naquele disco tem tudo tudo que eu consegui fazer até ali eu coloquei naquele disco porque eu sabia que eu precisava carimbar o meu nome né naquele momento então aquilo ali eu posso falar que aquele disco sustenta a carreira do Achilles Prister fora do Angra né por mais de 10 anos as pessoas continuam falando da importância das baterias pro sucesso daquele disco e isso me deixa muito feliz porque era exatamente o que eu tinha planejado cara pra finalizar as minhas perguntas uma coisa que eu acho que eu sempre quis perguntar como é que vocês chegam nas participações assim né porque esse álbum do Angra tem várias participações o Kay Hansen né guitarrista do Halloween na primeira formação faz a participação nessa música The Temple of Hate como é que vocês chegaram nele você teve alguma participação nisso o Angra já tinha alguma amizade com ele conta um pouquinho como é que foi inclusive como é que foi também a participação dele na turnê que vocês fizeram recentemente tocando o Temple of Shadows inteiro na íntegra né o DVD tá pra sair logo mais deve estar saindo conta aí como é que foi essa participação como é que foi toda essa história aí do Alemãozinho e sua trupe Bom como eu nunca participava né das composições né quem decidia as participações era muito mais do que o Rafael né eu acho que nem o Edu nem o Felipe e tal então eles que faziam os contatos porque eu acho que eles tinham os canais certos né então quando a gente ficou sabendo já era tipo quando já tava já na mixagem né tipo ó o cara do Blind Guardian participou tem uma menina cantando eu não sabia nem de que banda né que as pessoas eram então o Kai Hansen era o cara que eu sabia mais por causa da ligação com o Halloween né e foi muito legal a gente conseguir fazer né a gravação desse disco com o DVD com a banda solo do Edu Falasca em 2019 15 anos depois né cara e uma das coisas que eu mais me orgulho na gravação desse DVD é que a gente não repetiu nem uma música o que você vai ter nesse DVD na sua casa no seu apartamentinho de Copacabana é exatamente o show de duas horas e pouco que as pessoas foram lá pra conferir entendeu teve músicas que a gente tocou ao vivo que não entraram no DVD né mas isso já tinha sido planejado antes pra deixar o show mais especial mas isso é uma coisa que eu me orgulho pra caralho assim né e meu a produção desse DVD ficou toda a cargo do Edu Falasca né pô então ele tem um mérito gigantesco porque foi ele que fez isso né ele conseguiu organizar isso tudo num show que foi sold out pra 4.200 pessoas em São Paulo né e uma coisa que a banda com 5 pessoas pensando mais o empresário não conseguiu realizar em 2004 2005 então palmas para o alemão meu velho muito obrigado tá por esse bate-papo muito obrigado também por ter contribuído no vídeo de análise espero que você tenha gostado que tenha ficado à altura a minha análise e cara eu não tenho palavras pra medir o quanto eu sou grato por ter a tua amizade o teu respeito no meio baterístico e eu sei que isso é pra poucos então muito obrigado meu velho muito obrigado Gil é um prazer tá aqui com você falando sobre isso parece ser muito obrigado mesmo e cara é uma coisa assim que veio no momento certo né porque quando você me falou isso eu falei cara eu tô prestes a lançar esses vídeos então vai ser maravilhoso os fãs vão adorar porque eles vão ver aqueles vídeos vão ver os bastidores né de eu me fudendo pra gravar um dos discos que tipo faz parte da vida desses fãs né tem muita gente que naquela época tinha 15 anos que hoje em dia se casou tem filho e continua ouvindo aquele disco como se não houvesse amanhã então é muito legal poder participar disso né e especialmente da forma como você faz né você faz uma pesquisa você trabalha isso então fazer uma entrevista dessas com uma pessoa que fez a sua lição de casa é muito bom e é muito gratificante então eu tenho que te agradecer muito obrigado valeu você que acha que já acabou fica aí tem mais perguntas só que perguntas feitas por vocês o Aquiles abriu lá no Instagram dele pra perguntas pra que elas fossem postadas aqui no meu vídeo eu e ele fizemos uma triagem aqui então fique agora com as 5 melhores perguntas feitas no Instagram diretamente pro Aquiles Franci Nilsson Souza Deno você pretende estar em atividade com a mesma idade que tem o batera do Whitesnake hoje? cara eu não faço a menor ideia se eu vou ter pique pra tocar as músicas que eu toco hoje hoje eu tenho 48 anos vou fazer 49 em junho mas bicho me desculpa as músicas são completamente diferentes essas músicas do Tempo of Shadows ou então as músicas do último disco do Hangar as músicas do Noturno as músicas novas que o Edu lançou e possivelmente as músicas que eu vou gravar com ele são músicas que exigem muito mais fisicamente né cara então eu não tenho a menor ideia de quanto tempo eu vou aguentar mais mas a única coisa que eu tenho certeza absoluta é que eu vou me retirar do campo no topo no topo eu nunca vou deixar a minha qualidade da apresentação ao vivo cair isso é uma das coisas fundamentais os caras da banda nas turnês eles sabem disso os caras das bandas que tocam comigo o Hangar o Edu o Roberto Barros o Rafael o Fábio todo mundo que toca na banda sabe o quanto eu sou exigente e eu puxo a orelha do cara da banda que não estiver fazendo as partes certas ele sabe muito bem disso no começo ele era um pouco mais duro um pouco mais áspero hoje em dia meu coração é tipo um kiwizinho assim entendeu meio peludinho por fora mas por dentro ele é bem fofo Teixeira.William nos vídeos que você postou da gravação é muito perceptível que você toca mantendo uma intensidade muito baixa em relação ao que estamos acostumados a ver em suas gravações atuais isso foi uma decisão do Denis fazia parte da sua maneira de gravar na época ou alguma outra razão isso é muito interessante para entender a importância de se bater forte para se obter um resultado final adequado para o som do Heavy Metal na verdade cara a minha pegada ela foi mudando quando eu postar os vídeos da turnê e da gravação do Rebirth você vai ver que a minha pegada é um estágio abaixo do que estava na gravação do Tempo of Shadows e durante a turnê do Tempo of Shadows eu já estava com uma pegada melhor e o que mudou também é a sonoridade do Achilles isso foi mudando em 2004 quando eu gravei o disco eu estava utilizando uma baqueta nacional e uma pele nacional quando eu comecei a fazer a turnê eu estava utilizando o mesmo equipamento e quando eu fui gravar o Aurora com o Surgens eu estava já com uma outra pele que são as peles que eu utilizo hoje que são as Evans e a mesma baqueta na turnê do Aurora que eu troquei as baquetas para a Promark e aí eu encontrei meu som é impressionante vocês falam assim cara putz parece que o Achilles toca forte na verdade eu não toco forte eu tenho uma baqueta que é pesada e eu toco com a mesma cadência sempre isso é importante do começo ao final do show a mesma cadência então isso que é o meu diferencial a baqueta ela é pesada então eu tenho um esforço físico maior mas eu não tenho que bater tão forte eu só tenho que manter a cadência sempre e isso acontece com os pés e com as mãos então se você pegar eu tocando no meu último DVD o All Access o Achilles Priestess Drumming que por coincidência você encontra lá no meu site cartãozinho de crédito Blu-ray e DVD triplo é uma outra sonoridade e se você ouve o som da câmera da gravação do DVD você vê que é completamente diferente do som que você ouviu dentro da bateria do estúdio do Tempo of Shadows então a sonoridade também mudou por causa do equipamento que eu estava utilizando BH Sartor por que parou de usar os triggers na bateria inteira? atualmente os triggers dos bumbos são os sons gravados dos seus próprios bumbos? então eu parei de usar triggers na bateria inteira porque quando eu utilizava outras peles e microfones eu não conseguia chegar na sonoridade que eu achava satisfatória para reproduzir o Tempo of Shadows ao vivo porque o som da bateria em estúdio é super quicado os tons você ouve as notas então eu usava isso na bateria inteira quando eu comecei a utilizar a Evans eu conseguia tirar aquilo do microfone eu já estava utilizando a KG que é o mesmo microfone que eu uso hoje e eu estava utilizando as peles EC2 ou então a G2 então esse foi o principal motivo por eu ter deixado de utilizar trigger mas eu continuo utilizando os triggers nos bumbos por uma questão de sonoridade para o meu monitor eu sempre deixo o meu técnico de som à vontade se ele quer usar trigger ou não porque cara a forma como eu toco os bumbos é como se fosse bumbo acústico os meus triggers eles tem dinâmica você ouve isso entendeu e isso você também pode assistir na aulinha de shopping sobre trigger que tem lá no meu DVD Aquiles Priester e Gustavo Carmo está lá no meu website se você gostou da entrevistinha likezinho de shopping ó cartãozinho de crédito Felipe Underline Favato Mano eu queria muito ver você falando um pouco sobre o Janus aquele pedal de 50 kg e do tamanho de um bumbo de 18 Então naquela época a Maypex eu não tinha patrocínio de pedal então a Maypex estava lançando o Janus e eles me pediram para testar e todo mundo que usava o Janus utilizava aquela sapata que colocava o pé um pouco mais alto e eu deixava ela lisa e eu me acostumei com aquele pedal os batedores de madeira que eu utilizava na época da gravação do Temple of Chess que você pode ver lá na sessão de gravação naquele vídeo onde eu falo sobre a setagem sobre a montagem do kit e o soundcheck você vê cara era um batedor maior do que eu uso hoje o Janus era mais pesado e eu conseguia tocar com aquilo e eu estava super feliz com o pedal aí em 2007 a Mapex parou de fabricar Janus e eu não tinha mais peça de reposição foi aí a primeira vez que eu voltei que eu tentei voltar para a DW como um artista DW e eu comecei a utilizar os pedais 5000 e aí de 2007 2008 2009 eu estava utilizando 5000 quando eu fui fazer um work show depois que eu tinha gravado o Infallible na Polônia eu pedi o 5000 e a distribuidora da DW só tinha o 9000 eu falei caralho como é que eu vou tocar com um pedal novo fazer um work show aqui né bicho eu sei que eu botei o pé naquele pedal assim e meu pé voava ele flutuava eu falei bicho que pedal é esse cara a partir dali quando acabou aquele workshop o cara foi pegar os pedais de volta eu falei pode falar para o Garrison que é o Relações Artísticas aqui dos Estados Unidos que eu lido com ele até hoje falei pode resolver isso com o Garrison fala que eu me apaixonei por esse pedal e eu peguei e aí eu troquei todos os meus pedais eu estava acostumado com o 5000 e hoje eu uso o 9000 Masão Underline Souza você falou em uma live que o produtor do Angra te fez gravar várias vezes a mesma música mesmo você achando que estava bom em algum momento você achou ou sentiu que não daria conta de gravar as músicas do Temple of Shadows Cara isso nem se passava pela minha cabeça porque eu cheguei muito preparado para gravar o disco então eu sabia que era uma questão de acertar as peças no centro pegar aquele bom take com pegada e tocar na precisão que o Denis queria então essas coisas que vocês ouvem naqueles vídeos das partes que eu já tinha gravado nada daquilo tinha sido editado aquilo foi o que eu toquei em estúdio e mesmo assim depois o Denis ainda colocava aquilo no grid porque é um padrão de mercado mas cara o importante é que ao vivo eu continuo dando conta daquilo porque a prática é muito exaustível eu continuo praticando exatamente da forma como eu sempre pratiquei então por isso que eu sabia que eu ia dar conta a única música que eu não gravei em um take num dia foi a The Temple of Hate mas eu gravei ela então aqueles bumbos lá se editasse depois eles iam ficar bons mas no outro dia eu fui lá e cravei de novo então assim e naquela época era muito mais metódico do que eu sou hoje então eu tinha um esquema esse disco principalmente era assim enquanto eu não acabar a música eu não levanto da bateria quando eu começava a gravar podia estar me cagando me bijando eu não saia da bateria então pra conseguir fazer isso você tem que garantir que você vai dar conta da performance é isso aí eu não saia da bateria eu não saia da bateria Legenda Adriana Zanotto